6-9-Track Beats Of Ox Grana zi pao girando na minha onda Gandoando cola pela tua roda Quero o meu pedido tocando no pau Puxando a grana, pilhando no saco É um compromisso que eu fiz conter Vida bonita, já fui batizado Deus me crê como teu afilhado Grana zi pao girando na minha onda Gando cola pela tua roda Quero o meu pedido tocando no pau Puxando a grana, pilhando no saco É um compromisso que eu fiz conter Vida bonita, já fui batizado Deus me crê como teu afilhado Deus me quer como teu afilhado Trago essa vibe, mas muito barato Muita emoção sempre que eu trago Nemo colocando pedra na frente Ter atirado, mesmo sendo sente Muitas coisas a banda são frequente Agora é Deus que controla na mente Sou diferente Fazendo feito com o rock é diferente Alguém de shimoyo Aceitando o future ring comigo Grana zi pao girando na minha onda Gandoando cola pela tua roda Quero o meu pedido tocando no pau Puxando a grana, pilhando no saco É um compromisso que eu fiz conter Vida bonita, já fui batizado Deus me crê como teu afilhado Gran zi pao girando na minha onda Gando cola pela tua roda Quero o meu pedido tocando no pau Puxando a grana, pilhando no saco É um compromisso que eu fiz conter Vida bonita, já fui batizado Deus me crê como teu afilhado De joelho falo com canto Pra poder me abençoar Vou tirar a puta sempre por contar Qual o preço da minha alma Eu não vendo nunca minha alma Preocupado faço a minha guitarra Lucy foi quem me faz assinar Eu já dei minha alma pulgar Presta atenção, nunca brinquei com Lucy Vai te colocar na palma da mão Lembrei voce a minha cena Nunca tope diri, diri Nunca tope diri, diri Faço uma diri, diri Dira um diri Gran zi pao girando na minha onda Gando cola pela tua roda Quero o meu pedido tocando no pau Puxando a grana, pilhando no saco É um compromisso que eu fiz conter Vida bonita, já fui batizado Deus me crê como teu afilhado Gran zi pao girando na minha onda Gando cola pela tua roda Quero o meu pedido tocando no pau Puxando a grana, pilhando no saco É um compromisso que eu fiz conter Vida bonita, já fui batizado Deus me crê como teu afilhado Gran zi pao girando na minha onda Gando cola pela tua roda Quero o meu pedido tocando no pau Puxando a grana, pilhando no saco É um compromisso que eu fiz conter Vida bonita, já fui batizado Deus me crê como teu afilhado E aí Puxando a grana, pilhando na minha onda Puxando o meu pedido tocando no saco